Vamos chamar uma convidada muito especial. Vamos. Por favor, vocês anunciam. É a participação da Nayara TV. Nayara TV do Minha Gana. Bora lá. Vocês já me fazem entrar chorando. Palma da mão, se vai. E esse orgulho não vai dar em nada. O que passou em página virada. Melhor pensar que nada aconteceu. Não. Pra que que eu vou viver na solidão? Não posso enganar meu coração. Eu penso em você o tempo inteiro. Vem. Quem ama não consegue estar sozinho. Eu vivo te buscando em meu caminho. Porque já desisti de te esquecer. Não. Não vou ficar vivendo do passado. Saber que estava certo ou errado. Só quero ver você voltar pra mim. Nem mais precisa desse amor sou eu. Porque de nós quem mais sofreu fui eu. Por isso mesmo é que eu te digo. Não tem sentido. Eu sem você. Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu. Quem sente falta de meu ser sou eu. Eu te quero ao meu lado. É o que perde meu coração. Vem. 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 Que de você só lembro com carinho. Pra que buscar na rosa o espinho. Se há coisas tão bonitas pra lembrar. Vem. 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 Tá lindo, lindo. Parabéns aí. Obrigada. Vou falar uma coisa. A gente ensaia tanto, vou até tirar esse fone aqui porque不用 modernidade, hoje você não tem ideia, você tá me dando o maior presente da minha carreira. São 12 anos de carreira e hoje é o dia mais especial de todos. Já gravei muitos DVDs, já pusei muitos palcos, já desfrutei de muitas bênçãos que Deus me permitiu viver no meio da música. Mas essa dupla que está aqui, eles são a inspiração para eu ser quem eu sou como artista. O profissionalismo deles, a educação, vocês não têm noção, alguns fã-clubes aqui sabem do que eu estou falando, mas eu estudei, eu estudei muito para poder falar, cara, daqui 50 anos eu quero pisar no palco e ter o profissionalismo que vocês têm até hoje. E eu estou emocionada de estar com essa banda aqui também. Muito obrigada. Muito lindo. Muito obrigada. Imagina, eu tenho que agradecer, só espero que sua mão fique quentinha daqui a 10 minutos. Eu estou muito nervosa. Foi lindo, não, mas foi lindo mesmo, assim, e eu, as palavras que você disse são totalmente corretas. A gente está aqui diante de uma dupla muito profissional, mas muito talentosa, não é? Com uma inspiração e uma história muito linda. Serginho, você sabe que existe cantores com muita técnica? Impecável. E existem cantores que não têm técnica, mas cantam com o coração e emocionam. E Chitãozinho e Chororó, eles conseguem unir a técnica, a perfeição e a emoção. E é por isso que eles tocam o meu coração e por isso que eu amo vocês. Ah, que bonitinho. Obrigado, Nayara. Muito obrigado, Nayara. Caramba. E ela é a nossa conterrânea, bicho do Paraná também, né, Nayara? Só tudo paranaense. Olha o pé vermelho aqui. E eu vou pedir licença para você, para me deixar me unir com os fã-clubes de Chitãozinho e Chororó. Claro, que legal isso. Obrigada. Muito bacana isso. Eu sou fã número um. Obrigado. Mais palmas para a Nayara Azevedo. Obrigado, Nayara. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nayara. Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã